O governador Raimundo Colombo deve assinar amanhã o empréstimo de 750 milhões de reais para o Fundan II, junto ao BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A notícia foi dada agora há pouco pelo presidente Michel Temer. A reunião no Palácio do Planalto tratou de três assuntos. O Centro de Eventos de Balneário Camboriú, que vai ter os 17 milhões de reais da parte do governo, liberados e poderá ser concluído até o final do ano. Colombo também tratou de um empréstimo no Banco Mundial para a continuidade do SC Rural e que precisa de autorização da Secretaria do Tesouro Nacional para ser liberado. E, finalmente, Michel Temer atendeu ao pedido para que o BNDES libere os 750 milhões de reais para a segunda parte do Fundan, que é um recurso para um apoio ao desenvolvimento dos municípios catarinenses, todos os 295 municípios. E amanhã, em uma hora, a gente fecha o contrato com a Secretaria lá no Ministério da Fazenda e o presidente autorizou.